Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missa da Vigília dos Santos. Pedro e Paulo. Apóstolos. Solenidade. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Dois versículos. 1 ao 10. 2 ao 10. 2 ao 11. Salmo responsorial retirado do Salmo 18a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento à obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da Carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Dois versículos. Onze ao vinte. Irmãos. Evangelho. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João. Capítulo 21. Dois versículos. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu. Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse. Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse. Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo. Quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou. Segue-me. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, na tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Tchau. 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 Tchau.